Passo a chamar o conjunto dos itens de 36 a 54, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. De forma que a decisão que tem o teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 21 de agosto. Bem, primeiro, indago se algum interessado, algum dos diretores, deseja fazer destaque de algum item do bloco. Eu teria correção para fazer em dois itens. Isso significa que eu tenho que destacar, não? Tirar do bloco? São correções simples. Bem, é mais esclarecimento do que onde está. Que eu posso fazer... Talvez pudesse fazer antes de deliberar. Ok. Sobre quais os itens? É o processo da alteração do regime da Assis Chateaubriand. E o seguinte, que tem a hidrelétrica suíça, a Alegre, acho que é 52 e 53, né? E os meus números aqui ainda estão equivocados. No primeiro caso, da Assis Chateaubriand, como o voto foi colocado à disposição, o interessado verificou que o tema aditivo que está anexo ao voto não é o da Assis Chateaubriand, e sim da Suíça. Isso está trocado, né? Isso é bom, o bloco, porque ele confere isso. É prudente. É prudente. Tem lá um tema aditivo. E o seguinte, o esclarecimento é mais importante. Embora aí na chamada esteja alteração do regime, a ilícita, uma, duas, três, quatro usinas, na realidade descobrimos depois que o processo que foi distribuído para mim é só o da Suíça. Alegre, Fruteira, Jacu e Rio Bonito, acho até que foi distribuído antes para o Romeu. É isso, né? Então, o voto que tem aqui trata apenas da Suíça e não das outras quatro. Quer dizer, é o mesmo voto, a mesma decisão, só alcançando, em vez das quatro, uma só. Isso. Então, o primeiro caso é a substituição do tema aditivo. O segundo é que é o mesmo voto, só que é só a hidrelétrica Suíça. São esses os esclarecimentos. Eu acho que, feito esse esclarecimento, eles podem ser mantidos no bloco. Eu acho que não tem. Tem? Não, mas de qualquer forma, aí depois eu tenho que preparar o voto. Não é aí para que já sirva como voto do Romeu, mas isso não pode. Acho que aí é muita criatividade. Não, não é boa. Bem, então aqui ficou tão somente a exclusão das três últimas, mantendo só a Suíça. Então, não havendo mais esclarecimento nem pedido de destaque, submeto à votação os itens do bloco e compreendido entre os itens 36 a 54. Feitos os esclarecimentos, voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. E sendo esse, então, o último item da pauta, 32ª, é isso? Reunião pública da diretoria. Declaro, então, encerrada essa reunião pública da diretoria. O senhor começando a...